para a região sul de Minas. Um idoso de 80 anos foi atropelado por um carro enquanto atravessava a rua na faixa de pedestre na cidade de Passos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Pará com Paraná. De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do carro contou que seguia sentido o bairro Casarão, quando ao cruzar com a rua Paraná, viu o idoso saindo da padaria e atravessando a rua, na frente do veículo. Para a Polícia Militar, a mulher disse que não conseguiu parar o veículo e atropelou o idoso, que caiu no chão. Bem, ainda de acordo com o registro da Polícia Militar, a motorista contou que ficou bastante apreensiva e estacionou o veículo mais à frente. Ela pediu a ajuda das pessoas que estavam no local para acionar o socorro, mas que foi informada de que o serviço já havia sido acionado. O SAMU esteve no local e encaminhou a vítima até a unidade de pronto atendimento de Passos. O genro desse idoso disse que ele estava confuso. Foi constatado que o homem apresentava ferimentos na cabeça, no rosto, além de escoriações no membro superior esquerdo. A perícia da Polícia Civil foi acionada, fez os trabalhos de praxe e liberou o local.